Salve pessoal, firmeza? Bom, finalmente é o dia. Estamos aqui no centro do Capão, barulheiro de função da Pô, mas estamos aqui para pegar o cronista do tempo ruim, capadura que chegou, a edição nova da Celo Pô. Então se liga só. Já está aqui o Davi, vai meter as caixas aqui em cima, separou duas, né Davi? É, aí ele faz assim na câmera. E vamos abrir aqui para... Antes de mostrar o livro, vem mais para perto aqui Davi, você está se afastando muito, daqui a pouco você está lá na rua. Antes de mostrar o livro, eu queria agradecer o Marcelo Martorelli, da Luz no Asfalto, uma editora que existiu, que eu andei muito com ele, e é um cara que me ensinou muito a editar, tá ligado? É um cara que sentou comigo nos bares ali em Santamaro, foi para minha casa muitas vezes e fez esse trabalho de edição comigo, foi o cara que me ensinou realmente a editar. Então eu quero agradecer ele, antes de tudo, porque se não fosse ele eu não tinha editado meus próprios livros e esse livro não estaria aqui. Depois eu quero agradecer o pessoal do Pipoca e Nanquim pela influência, tá ligado? Os caras é foda, lança vários vídeos explicando a editora, como é o trabalho deles. Então com certeza tem muito estímulo deles aqui nesse trabalho, então obrigado desde já, o canal Pipoca e Nanquim. Aí também anotei aqui a Anip, Aceleradora da Periferia, que é do Jardim Ângela, da qual eu fiz parte da aceleração e me deram um monte de canal, me deram um monte de curso bacana. Então a Anip, tá ligado, pessoal da Aceleradora da Periferia aí, vale muito a pena fazer parte dessa família. Então brigadão, Maka, Bola e todo mundo que está associado a Fabiana, beleza? E a editora Peirópolis, tá ligado? Que eu não posso esquecer, que fez até a ponte com a gráfica, me deu os contatos também. Então Artemisia, todo o pessoal da FGV que colaborou com a Anip. Meu, esse livro é o resultado de todos vocês. Fora isso, dessa nova fase, é o resultado desse trabalho de 10 anos que eu tive na Caia dos Amigos, os textos que eu escrevi para a Folha de São Paulo, os textos que eu escrevi para o Estadão, para várias revistas aí. Nossa, tem um monte de revistas que está... Bom, vamos ver o livro? Já falamos pra caramba, é um livro de crônicas que reúne todos esses textos. Então... Mostra aqui, Davi. Mostra aqui. Taran, 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 ó. Ave Maria. Ó, dá um cheiro no filho do pai. Primeira vez que eu estou vendo também. Ó, dá um look aí. Capa dura, edição invernizada, porque tem que ter verniz na sobrecapa. Ó, olha a sobrecapa, Davi. Ah, moleque. Tá ligado? Ó o vermelho aí, que é a nossa cor, né, mano? Também. Ó. Eita, bexiga. Edição bonitíssima. Capa da Thaís Vila Nova. Tá ligado? Projeto gráfico da Thaís e do Paulo. Ó, que bonito. Vem aqui, mostra os detalhes aqui, pro pessoal tá vendo. Ó, somário. Olha o projeto gráfico, que lindo. Esse, quem é esse cronista de um tempo ruim, é um texto do M. Jounir, meu jornalista. Depois vem o texto da Erika Peçanha, de Nascimento, que é especialista em literatura marginal. Certo? Então, tava na primeira edição, a gente manteve. Ó, olha que projeto gráfico impressionante. Vários textos monstros. A verdade é absoluta, que é um texto que eu gosto muito também. Ou seja, edição muito, muito bem feita. Certo? Muito bem realizada. Fazer parte da edição dessa aqui, pra mim é orgulho. Tá ligado? O Paulo Vidal, de Castro, e a Thaís Vila Nova, que ajudou muito na concepção desse livro. Né? Que foram responsáveis também. Ó, é em papel pólen, 90 gramas. Certo? Ele foi composto com caecila e sintex. E é impresso pela Assachi. Eu não sei se é Assachi ou Assarria. Acho que é Assarria. Beleza? Não sei pronunciar direitinho. Viu? Muito bom, muito bom o livro. Ó, que bonitão. Pra quem fez a pré-venda aí, ó. Certo? Do livro. Vai chegar em casa logo mais. Então, acabou de chegar o livro. Um monte de gente ligando, né, Davi? Falando, pô, eu comprei. Eu fui um dos 30 primeiros a comprar autografado. e vim com o quebra-cabeça e o release, né? Então, a gente tá indo agora lá, ó. Ó, velho. Nós estamos indo agora lá buscar o quebra-cabeça e o release, pra montar as caixas pra vocês, pra poder enviar. Quem não comprou ainda, pode comprar na pré-venda, no site da Selopovo, selopovo.com.br. É meu queridíssimo livro de crônicas, beleza? Então, é um livro todo concebido, todo escrito na quebrada, e feito um projeto gráfico impressionante aí, com a qualidade nossa, beleza? Ou pode buscar na loja da Onda Sul também, no Capão. Tá por aqui na Zona Sul, tá no Campo Limpo. Estamos aqui na loja da Onda Sul, beleza? É o meu livro de crônicas. Relançamento, tomou feliz. E no final ele saiu vermelho, né, Davi? Por dentro, que nem o outro que era vermelho também. Beleza? Daqui a alguns dias ele tá entrando pela Amazon. Então, quem não quiser se cadastrar no site do Selopovo, quiser esperar um pouquinho, pode comprar na Amazon também. Tá bom? Tamo junto. Ó, saiu! Cronista de um tempo ruim. É nóis!